Boa noite. Policiais militares invadem delegacia de polícia civil para resgatar sargento da PM preso. A confusão foi na noite do último sábado. A Secretaria de Segurança Pública informou que já investigou o caso. Se a gente se trata de milícia, amanhã eu me preocupo se outras pessoas vêm aqui não militares, paramilitares vêm e arrancou outros presos. Então a gente precisa repensar isso. Vou tomar medida. Vamos lá pegar um. Faça, faça. Vai sentir mais. Não é assim não, não é assim não. Nós faremos isso de novo não só uma vez, não só dez vezes, mas mil vezes se assim preciso for. É meu policial, solta, solta meu policial. Solta meu policial. Essas cenas e falas são apenas curtos fatos da noite de sábado dentro de uma delegacia de Rio Branco, onde policiais civis e militares se enfrentam. As imagens vão mostrar o exato momento em que o Tenente Coronel Márcio adentra a delegacia e retira o PM que tinha acabado de receber voz de prisão de um delegado. Um dos delegados ainda pede que ele não faça. Volta uma medida agora. Vamos lá, vamos lá pegar um. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não faz sentido. Não é assim não, Márcio. Vamos lá, vamos lá. As imagens feitas por celular mostram a retirada do sargento PM James Wendel da Silva. Mais de 50 policiais militares fazem um cerco ao sargento. Os delegados acompanham, inclusive o delegado Leonardo Santa Bárbara, que tinha dado a ordem de prisão. Policiais civis e militares se misturam entre gritos e ameaças. Um policial civil tenta evitar que o sargento preso seja levado por PMs. Ele cai e é agredido. Um dos delegados sai em seu socorro. É meu policial. Solta, solta meu policial. Solta meu policial. Os policiais civis, em menor número, não conseguem impedir que o preso seja levado. Revoltados, retornam para a delegacia e impedem que os PMs passem pela porta. Os delegados se revoltam. Houve uma revolta dos policiais. Aí começou a chegar o PM na delegacia. Aqui nós estamos no efetivo de cerca de 12 policiais. Vieram mais de 50 policiais militares. Em ato covarde invadiram a delegacia e arrebataram o preso. Se a lei é para todos, por que vem superioridade numérica dos policiais militares e arrebatam o preso? Por que é policial um exemplo aqui de corporativismo maléfico dentro da segurança pública? Infelizmente, isso aqui gera uma crise. Gera, a gente não pode esconder. Tudo começou quando o sargento Wendel trouxe uma pessoa detida durante a blitz do álcool zero. Como o delegado demorou a fazer o procedimento, ele decidiu ir embora. Foi aí que o delegado pediu que ele fizesse o teste de bafômetro no motorista detido. Ele se negou dizendo que estava demorando demais. Com isso, o delegado Santa Bárbara lhe deu voz de prisão e disse que ele responderia pelo crime de desobediência. Foi aí que a confusão começou. Com a negativa do PM, o delegado decidiu colocá-lo numa cela. Só que nesse período, ele entra em contato com outros militares. Na manhã dessa segunda-feira, o sargento que recebeu voz de prisão falou com os jornalistas. E disse que fez todos os procedimentos normais durante uma ocorrência de trânsito. Simplesmente não aceitou refazer o bafômetro no motorista detido, pois ele já tinha se negado a fazer o teste. Diante disso, disse que até uma arma foi colocada em sua cabeça. Situação que eu nunca passei na minha vida, foi colocada uma arma na minha cara, entendeu? Eu recebi gritos, eu recebi ameaças, eu recebi coações, entendeu? Disseram que eu ia para uma cela, né? Fardado. Eu ressaltei, delegado, eu sou pai de família, entendeu? Eu estou trabalhando, eu estou exercendo o meu dever legal aqui como policial militar. Servindo a sociedade acriana, eu vou passar por isso. Ele ressaltou que ele era o dono da delegacia, quem mandava era ele. E ele respondia pelos atos deles que ele era homem suficiente para isso. O tenente coronel, acusado pelos delegados de comandar a invasão na delegacia, justificou o ato, porque, segundo ele, estava sendo desrespeitado o direito de um policial militar. E não se arrepende, faria tudo de novo. O policial militar estava sendo um alvo, estava sendo vítima de abuso de autoridade. O policial estava praticamente sofrendo uma tortura psicológica, a todo momento sendo ameaçado, a todo momento sendo ameaçado de ser colocado numa cela. Nós faríamos isso de novo, não só uma vez, não só dez vezes, mas mil vezes, se assim preciso for.